Candidatos a vereador pelo PTB Você já me conhece, sou o Marquito, criador da lei Olibus 24 Horas. Quero continuar trabalhando por você. Meu número é 14222. Não deixe para depois. Sou Marcella Engenheira, 14-040, por uma nova geração na política e uma cidade de oportunidades com participação social, sustentabilidade e projetos inovadores. Com o Russo Humano, o prefeito certo para o tamanho de São Paulo. Com o Russo Humano, o Brasil, criador da lei Olibus 24 Horas